Olá galera, beleza? Sou o Calvo Teixeira e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal E hoje, no episódio de hoje, mais um episódio da terceira temporada da série de Minecraft Mais um episódio e gravando no dia errado Era pra ter gravado esse vídeo ontem, mas eu não fiz ele ontem de noite às 7 horas da noite Por que galera? Porque eu, porque eu só tava, minha mãe tava descarregando Quer dizer, tava, quer dizer, tava carregando, aí não tive como eu pegar pra gravar, né e tal Enfim, então, deixei pra gravar esse vídeo Hoje, às 10 horas da manhã, não tive tempo Tava com a menina e, né, tomava café da manhã e eu terminei só de 11 horas Eu saí do cara de gravar hoje, 10 horas, não mais, tudo bem Deixei pra gravar isso agora Tomar banho pra jantar Tá, 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 tá De 7 horas da noite, agora Então, deixa o seu like, se inscreva-se no canal Me siga no meu Instagram, TikTok Deixa muito like no vídeo E uma coisa Galera, rapaziada Eu não sei o que tá acontecendo Porque Quando eu vou gravar episódio novo da terceira temporada da série de Minecraft Eu esqueço de fazer na segunda-feira Porque toda segunda-feira tem um episódio novo E eu não E eu não E eu esqueço de fazer na segunda-feira E deixa o papai E só vou fazer E quando eu percebo que eu esqueci Eu vou fazer na terça-feira Mas teve uma vez Que eu esqueci de fazer esse vídeo na segunda-feira Mas eu nem percebi nem na segunda-feira Nem na terça Eu só percebi na quarta-feira Nossa, meu Deus do céu É porque Como eu tenho esse favor de vídeo Pra eu gravar Série de react Reagindo a Júlia na ponte Série de react Que é o Voltana A reagir Ao desafio de comida do Reinaldinho Dei o vlog sobre Jogadores de futebol Agora que eu tô fazendo Vídeo dele Sobre jogadores de futebol Né E Né E com a série Nova de gameplay Que é eu jogando o jogo É Eu não lembro O jogo Bike Race Jogos de corrida Né Que é a nova de Reinaldinho do canal E aí eu esqueço De fazer esse tipo de vídeo Eu me esqueço Enfim Eu vou voltando E caralho Às vezes eu me esqueço Quando é segunda-feira Quando passa segunda-feira Eu falo Nossa Esqueci de fazer esse vídeo E é por isso que Toda segunda-feira Eu prometo Júlio Pra vocês Que eu vou fazer É Que eu não vou me esquecer De fazer Os Próximos episódios Da Quer dizer Da terceira temporada Da terceira temporada Da série De Minecraft E o E o E o episódio de hoje É o termino De construir A minha casa No mundo Do Minecraft No mundo Do Minecraft Um modo Sobrevivência É No episódio Anterior Era Pra eu ter Terminado De construir Mas Eu fui atacado Pelos monstros Né Do Minecraft Mas enfim Vamos Deixa o like Se inscreva no canal E me siga No meu Instagram E me siga No meu Instagram No TikTok E se você Não deixou O like No começo Do vídeo E aí Esqueceu E só vai Dar o like No final do vídeo Mano Volta o vídeo E dá o like Né Porque Mano Aí você Vai tá Ajudando Eu E ajudando O YouTube Né E aí Você vai tá Gostando Do canal Né E tá Isso aqui Mas se você Não Deixa o like O YouTube Vai entender Que você Não gosta Desse canal Então Pra você Que gosta Dos vídeos Aqui do canal E ver todos E as vezes Não Ver todos Bom Esteja inscrito Aqui Manda Dá o like Ou melhor Ativa o sininho Das notificações Faz tempo Que eu não Faz tempo Que eu não Não falava Pra vocês Que é pra Vocês ativarem O sininho Das notificações Pra você Receber Todas as vezes Que sai Todo dia Às 10 horas Da manhã Às vezes Né Às 11 E no meio Meio dia E às 7 horas Da noite Né Eu tipo Faz tempo Que eu não Peço Pra vocês Ativarem O sininho Das notificações Né Eu só falava Isso Em 2021 Em 2023 24 Não Que eu só falava Mais Mas enfim Vamo Morri Morri E Vamo Corre Rápido Antes Que eu morro Enfim Opa Tem uma Dele enden Oh Isso Ursula Dele Termina Conferência Corre 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 Persona Im Descana Corre 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 Scott hum angelo Mah birthdays Madame Ô Vai! 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 Tô morrendo! Tô morrendo! Tô morrendo! É louco! Aí! Pronto! Eu odeio quando vem anúncio Quando eu vou gravar Episódio da terceira temporada Da série de Minecraft Nossa! Tô quase morrendo! E tá de noite! Tá chovendo! Tá relampejando! Eu acho que é assim que se fala Relampanejando! Tá relampanejando E eu... E eu não... E eu... Tentando... Mano... Achar minha casa... E... Eu não vou morrer! Tô morrendo! Tô morrendo! Tá lá pra cima! Corre! E eu... Tô morrendo! Tô morrendo! Tô morrendo! E aí... E aí... E no modo sobrevivência tem que voar né, o botão de voar é só um botão só pra você pular aí aqui achei a minha casa agora que que eu vou fazer eu vou é dormir e como eu vou vou adornir eu vou dormir Ai ai meu deus do céu Vamos lá. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o Ah não, vai dar não Galera, eu acho que eu não vou mais gravar Mais episódios No mundo é No meu mundo Sobrevivência Porque eu tô tentando sobreviver E construir uma casa E não morrer E eu tô morrendo Cansei Cansei Vou encerrar esse vídeo por aqui, tenta ir